Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 21 de 6 de 2017, quarta-feira. Mensagem do Amarildo. Não importa o que as pessoas pensam, se você acredita que vale a pena, lute por isso. Bacana, hein? E aí, meu amigo Lobo? Ele fez uma pergunta pra mim se definir permissões para o alimento de controle. Eu já tinha feito uma aula, acho que referente ao login, vou mostrar aqui agora. Eu tenho aqui um escondido. Eu vou botar uma senha. E aí, quando eu clicar aqui, vai aparecer, ó. Ó, viu? Vai aparecer, então esse controle estava escondido. Eu vou mostrar como é que eu fiz. Espero que ajude isso aí. Eu vou entrar aqui no botão entrar. Description. Pode ver que ele está não visível, ok? Aí você pode fazer isso com os outros controles também. Eu vou clicar com o botão direito. Eu vou clicar no código do login. Aqui eu botei ifdt senha igual, entre aspas, senha tem, btn, entrar ponto visível igual a true. Agora eu vou fazer uma conbox. Vou simular o que que tu me pediu. Eu vou criar aqui. Eu coloquei aqui não mostra e mostra, ou aquelas opções que tu tinha escolhido. Aqui, vamos entrar agora no código da conbox. E onde tem aqui o n modify, eu vou perguntar, if combo número name1 igual a 2, quer dizer, eu quero que mostre, btn, entrar ponto ponto visível igual a true. Aqui nós podemos marcar jacks, porque aí ele não vai dar aquele refresh na página. Agora vamos testar aqui o conbox. Não mostra, não fez nada. Mostra, já apareceu aqui. E eu posso entrar que nem antes. Bom, espero que esta dica te ajude, louco. Web dev. Eu ainda tenho que caminhar muito ainda. Mas se gostou, não esqueça. Joinha, like. Compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo aí. Isso aí, galera. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau, desliga isso aí. Pô, tchau.